O que aconteceu com as estatais depois que houve essa perda de fôlego do Bolsonaro nas pesquisas? E aí eu queria mostrar para vocês a Petrobras aqui e o Banco do Brasil. Eu estou mostrando um gráfico que vai do começo do ano com o preço da Petrobras até hoje, até ontem na verdade. E aqui a queda de ontem, de quase, mais ou menos 10% na Petrobras. E ontem eu participei, quem acompanha o Papo Antagonista me viu lá no Papo Antagonista. Ontem eu participei do Papo Antagonista e o Wilson me provocou perguntando se vende ou se não vende as ações da Petrobras que ele tem lá. Ele disse que tem R$60,00 em ação da Petrobras. São duas, basicamente. Mas falando sério, o que aconteceu? A Petrobras, em função dos resultados que ela teve nos últimos anos, ter se tornado uma empresa lucrativa, ter segurado o nível de endividamento, a distribuição de dividendos muito forte, a Petrobras acabou se valorizando 80% esse ano. E aí alguém vai dizer, não, mas teve o petróleo, realmente o petróleo subiu. Eu tenho até aqui o petróleo também nesse mesmo prazo. O petróleo subiu 26%. Você vê aí que há um descolamento do fundamento. É claro que, aos trancos e barrancos, isso aconteceu com a Petrobras, muito em função daquela conversa sobre intervenção, não intervenção. O governo Bolsonaro vai tirar, tirou três presidentes da empresa. Mas o fato é que ela valoriza hoje 80%, mesmo depois, no ano, mesmo depois de ter caído 10% ontem, basicamente, praticamente ontem. Então, esse gráfico aqui é só para mostrar isso. Então, a empresa, gente, guardado um fato como foi o Petrolão, ela tem fundamento, é uma empresa boa, é uma empresa grande, forte. Então, é uma empresa de investidor, de verdade. É claro que ela corre esse risco estatal aí de ter um governo mais intervencionista. E aí eu não estou falando só de Lula. Também o Bolsonaro já mostrou que tentou algumas vezes mudar essa composição lá na Petrobras. Mas o fato é que hoje ela é uma empresa redonda, gerando caixa, gerando recursos, distribuindo dividendos. E, se valorizando aí o papel, são 80%. Esse é o kit Bolsonaro, mas aí você vê que caiu ontem 10%. E aqui é o Banco do Brasil, esse gráfico aqui é do Banco do Brasil. Mostra aí também uma alta de 50% nos papéis do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que andou circulando aí uma notícia de que seria o primeiro da lista em um eventual programa de desestatização do Paulo Guedes num segundo governo, num segundo mandato do presidente Bolsonaro. E aí, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Ah, mas será que isso tem a ver com o Bolsonaro? Rapaz, pode até não ter, mas que é muita coincidência é, né? Ontem caindo 10%, depois do momento Roberto Jefferson, o mercado entende que aquele evento Roberto Jefferson está muito colado ao Bolsonaro ainda. Na campanha isso pode ter um impacto, a gente vai começar a ver isso provavelmente nas pesquisas aí a partir de amanhã e quinta-feira. E aí tem uma noção de quanto isso prejudicou a campanha do Bolsonaro e se prejudicou a campanha do Bolsonaro, mas o mercado não paga para ver, né? Ele antecipa o movimento e já saiu aí de Petrobras e Banco do Brasil, o que puxou abaixo de ontem do Ibovespa, tá? A Petrobras mais ou menos 15% do índice, né? Lembrando que o índice tem pesos diferentes para empresas diferentes, Petrobras 15% do índice, então trazendo aí, puxando a linha, claro, da queda do preço do petróleo ontem, dos problemas com a China, mas Petrobras e Banco do Brasil aí puxando o Ibovespa para trás, muito em função desse problema aí, problema não, nessa desaceleração da recuperação, do que seria uma recuperação da campanha do Bolsonaro, tá bom? E mesmo quando a gente vê em dólar, o dólar se valorizou, o real se valorizou desde o começo do ano, né? 5,33%, Ih, rapaz, deu um probleminha aqui, 5,33%, e isso trouxe, claro, um pouco mais de... Isso explica como a gente está tendo uma dinâmica própria nesse início de ano. Só quero mostrar mais um gráficozinho aqui para vocês, um gráfico. Para vocês aqui, essa linha branca é o S&P 500, né? Bolsa dos Estados Unidos, um dia, e isso aqui é o Ibovespa ontem, né? Vocês notam como foram para caminhos diferentes. O Brasil tem se descolado aí muito em função desse... Eu até chamei isso numa matéria que a gente colocou no Antagonista de sequestro do investidor, né? A eleição está sequestrando o investidor, o investidor só tem olhos para a eleição e está esquecendo que tem um mundo acontecendo aí fora. Então você nota aí que o S&P 500... Coloca para mim de novo, Joel, o S&P 500 aqui subindo nos últimos dois dias e ontem, basicamente, o Ibovespa não acompanhou o movimento. Claro que tem impacto China, óbvio que tem, mas muito aqui voltado para o cenário local. Por falar em cenário local, antes da gente passar aí para a abertura do Ibovespa, ou da Bovespa, eu queria falar um pouquinho sobre o IPCA 15. Joel, você conseguiu colocar na tela para mim aí a matéria do IPCA 15? O IPCA 15 saiu agora de manhã. A expectativa era de uma inflação... O IPCA 15 é a prévia da inflação, né? Ele vai de metade do mês para metade do mês. A expectativa era de uma aceleração aí de 0,09% e acabou ficando em 0,16%. Está aí a matéria. Após duas deflações consecutivas, o IPCA 15 fica em 0,16% em outubro. A alta do indicador considerada prévia da inflação foi puxada pelo reajuste nos planos de saúde. Consegue baixar um pouquinho aí, Joel? Vamos muito bem. Então, aqui no finalzinho, com o resultado deste mês, o IPCA 15 acumula alta de 4,80% neste ano e de 6,85% nos últimos 12 meses. A expectativa para os últimos 12 meses era de uma alta de 6,78%. Ficou em 6,85%. Então, isso é o que a gente chama de... Veio acima do esperado pelo mercado, o que é um ruim, é um dado ruim para a inflação, tá, gente? Isso acaba afetando a curva de juros, que eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece. Esta aqui, cadê... Está aqui. Esta aqui é a curva de juros, esta verdinha aí, é a curva de juros agora. Cada ponto desse no gráfico é o vencimento, um prazo de vencimento. E aí você tem aí no eixo Y aqui as taxas. Então, para até daqui a seis meses, o mercado precificando uma... Problema nessa conexão aqui. O mercado precificando uma manutenção da taxa Selic aí em 13,75% dos juros, em 13,75%, pelo menos nessa média. E depois começa a cair lá para o final do primeiro semestre. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que depois que a inflação começou a arrefecer, aí você tem essa mudança aqui de patamar da curva de juros, que é o que a gente chama fechamento da curva. Essa é a curva de juros para julho, no comecinho de julho desse ano, que é quando os níveis de PCA e PCA 15 começam a regredir. E essa outra curva, agora brilhando aqui abaixo, é a curva de juros hoje. Esse fechamento de curva significa o quê? Esse movimento daqui de cima para baixo significa níveis de juros mais baixos para toda a economia brasileira nos mais diversos vencimentos. Ah, mas isso não afeta a minha vida. Afeta sim, afeta o seu crediário, afeta a compra do seu imóvel, afeta o valuation que as empresas da Bolsa recebem. O que é o valuation? O valuation é aquele valor justo, que tem um cálculo que considera a taxa de juros. Quando a taxa de juros está mais alta, você quer um valor justo mais baixo para correr o risco das empresas. Se você vai receber um dinheiro lá na frente de valorização dessa empresa, o valor justo dela tem que ser mais alto que a Selic. O raciocínio é... que a Selic não, que o... que os juros. O raciocínio é até simples. Poxa, eu vou... eu posso emprestar dinheiro para o governo e o governo vai me pagar daqui a um ano. Metaforicamente falando, só para dar um exemplo, vai me pagar daqui a um ano 10% nesse dinheiro que eu emprestei para ele. Poxa, qual é o risco que eu estou correndo? O risco é o governo imprimir mais dinheiro e a inflação ir lá para cima e eu receber... O que eu receber não valer muita coisa. Mas e na Bolsa? Eu não quero receber 10% porque no fim das contas, lá o governo vai me pagar os 10%. Eu sei disso. Mesmo que seja via inflação. Mas na Bolsa, eu quero receber um pouco mais porque eu corro o risco dessa empresa quebrar e acontecer N coisas, as margens diminuírem. Ela não conseguir enfrentar um cenário econômico mais desafiador, com mais inflação ou juros mais altos. Então, o investidor exige um prêmio maior e aí isso é um desconto no preço das ações. Então, toda vez que os juros sobem, normalmente, eles trabalham uma correlação negativa. Os juros sobem, a Bolsa cai e vice-versa. Então, esse é um jeito também de você olhar para juros para ter uma noção melhor de como é que isso afeta os seus investimentos. Às vezes, a gente olha para os dados econômicos como se fossem coisas tiradas da cachola do pessoal lá no Banco Central, no Ministério da Economia e órgãos internacionais. Então, prestem atenção na economia. A economia é importante, sim, e define muito do que a gente vai ter aí nos próximos anos, no caso do Brasil, nos próximos quatro anos de governo, seja lá quem for o presidente. Tá bom? Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui que eu consiga responder. Gustavo Ramos está dizendo que a Bolsa caiu muito provavelmente pela questão da China e a pressão internacional. Eu acho que tem muito disso mesmo, Gustavo, mas é muito difícil a gente negar o impacto que teve aí o efeito Bob Jefferson, o Bob Jeff, como alguns estão chamando. Mas assim, o que a gente tem que prestar atenção, o que a gente tem que ficar de olho mesmo, é como se posicionar para esses eventos de mercado. É aquele negócio que eu falava ontem, não fique como torcedor, adote uma postura de investidor. Trabalhe com probabilidades. Você vai torcer por quem você quer torcer, você vai votar em quem você quer votar, mas lembre-se que alguns impactos vão acontecer nos seus investimentos e basta que você esteja posicionado de alguma forma a aproveitar esses movimentos. Tá bom? Tchau.